A Arena Castelão passará por mudanças no mês de setembro, é isso mesmo galera, setores inferiores Norte e Sul serão retirados cadeiras dando espaço para as torcidas organizadas. É um tema polêmico, a gente sabe mexer com torcida organizada e após um acordo entre clubes, secretaria do esporte, federação social de futebol, ministério público e com o laudo dos bombeiros, isso vai acontecer no mês de setembro. Então aqui você vai ficar sabendo de todos os detalhes sobre, porque é um assunto meio polêmico, porque trata de torcida organizada, o que é um tema bastante polêmico entre o meio do futebol. E aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo todos os detalhes sobre essa notícia que saiu nos últimos dias, saiu ontem e eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje explicando para você. Então já se inscreve aqui no canal, fica até o final do vídeo para entender tudo bem direitinho, se inscreve aqui no canal já, deixa o teu like é bastante importante, se inscreve aqui e segue a gente nas redes sociais também, lá por lá você fica antenado sobre o Fortaleza. Então vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo. A Arena Castelão passará por mudanças galera, no mês de setembro, após um acordo entre os clubes, secretaria do esporte, federação cearense, ministério público e com o laudo dos bombeiros, As cadeiras dos setores inferiores Norte e Sul serão retiradas dando espaço para as torcidas organizadas. Serão retiradas no total 5.900 cadeiras de cada setor inferior, Sul e Norte. As cadeiras serão retiradas porque, segundo eles, são os setores onde são mais danificadas com quebra de cadeiras. O promotor de justiça e coordenador do núcleo do desporto e da defesa do torcedor, Evandro Elias de França, explicou o porquê dessa medida. Ele falou o seguinte galera, a medida visa a dar mais segurança ao torcedor e mais liberdade às torcidas organizadas para fazer suas festas. Todo jogo tem cadeiras quebradas no setor das organizadas e isso, além de acarretar prejuízo aos clubes, para o estado evita que as cadeiras sejam arremessadas e causarem lesões mais graves, explicou aí o promotor. Com isso, as torcidas organizadas deverão apresentar agora um cadastro à Polícia Militar de acordo com a nova lei geral do esporte. Mas por que não fazer isso nos setores superiores, tirar as cadeiras dos setores da superior Norte ou Sul, onde ficam as torcidas organizadas de Fortaleza e também do rival? Ele explicou o porquê disso. Ele falou o seguinte, para a retirada não poderia ser feita no anel superior, historicamente onde ficam as organizadas, porque os degraus tem mais de 40 centímetros de altura e poderiam provocar acidentes. Isso foi reprovado pelos bombeiros. Então, com o lado dos bombeiros, somente os setores inferiores poderiam ter essa retirada de cadeiras que já estavam se planejando há muito tempo. A gente já falava muito bastante sobre isso. Mas agora é oficial. A partir de setembro, durante a data FIFA, vão ser retiradas as cadeiras dos setores inferiores Norte e Sul e darão espaço para as torcidas organizadas. No setor inferior serão colocadas barras de modo para evitar avalanches e movimento que ficam apenas nas laterais. A ideia é executar a obra em um período de setembro, onde ocorrem datas FIFA. Então, cara, é um tema bastante polêmico. Eu quero até pedir a sua opinião aí nos comentários, que é bastante importante. O que você acha? Organizada fica no setor superior ou no inferior? Comenta aí a sua opinião aí. Eu vou deixar aberto aí nesse assunto para vocês comentarem aí, que é bastante importante. Então, comenta aí que eu não tenho nem muita coisa para falar não, cara. Porque isso aqui já foi um acordo entre os clubes, a secretaria e tudo mais. Então, tem volta, né? Vai ser isso e pronto. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Deixe a sua opinião nos comentários. E até a próxima. Valeu! E aí